Com relação ao saneamento básico, Campos não tem uma rede de esgoto, vários bairros, novos e antigos, não tem rede de esgoto. Quando chove é comum, sendo a cidade, principalmente encher, existe algum projeto para dar saneamento básico para a cidade inteira, porque não é só bairro pobre que não tem esgoto, bairros chique também, acho que a Pelica talvez seja o único bairro que deve ter, infelizmente não tem certeza. Existe algum projeto para cobrar isso na cidade, a cidade está crescendo, os prédios monstruosos surgindo um atrás do outro e a cidade vai ter estrutura, a prefeitura está trabalhando nesse sentido, vai trabalhar nesse sentido, desculpa, eu vou ter errado. No governo do José Geraldo, com toda certeza, vamos trabalhar nesse sentido. A gente ouve comentários ali dos técnicos que atuam na antiga cidade, que se os prédios da Avenida Pelica devem descargar no seu banheiro, se as pessoas devem descargar no seu banheiro ao mesmo tempo, a Pelica vai ser inundada de esgoto. Não é verdade? Por quê? Porque não se investiu no crescimento, no redimensionamento da estrutura de rede de esgoto da cidade. Os bairros mais populosos de campo possuem uma rede de esgoto que tem mais de 50 anos. E o nosso problema aqui é sério, porque nós não temos desliga, a nossa cidade é muito plana, aí as redes de esgoto não tem muito caimento, elas assoreiam com areia das ruas, as redes de esgoto são alimentadas por galerias e águas pluviais, por sujeira de todo tipo, a população também não colabora muito, porque descarta objetos nas calçadas, nas ruas, sem o menor cuidado, sem a menor cerimônia. É preciso mudar isso, é preciso ter um pouco mais de cuidado, é preciso ter um pouco mais de civilidade, de urbanidade, temos que mudar essa realidade. Mas, salimento básico de campos é também obrigação da prefeitura, é também responsabilidade da prefeita privatizar o tratamento de água e esgoto de campo, porque é do poder público municipal mesmo, é responsabilidade do poder público municipal. Só que a empresa Águas do Paraíba não tem interesse em investir aonde não tenha muita densidade de consumidores, de contribuídos, porque é para cada quilômetro de rede de esgoto investido, para cada quilômetro de água potável investida, tem que ter retorno financeiro, tem que ter retorno econômico. E a empresa privada vive de lucro, a empresa privada vive de resultados. Ao contrário, o poder público não visa lucro, não visa resultado. É por isso que a eficiência da água do parede de campo é questionável. Nós vamos mudar isso, nós vamos rediscutir esse contrato, nós vamos acabar, por exemplo, com a taxa de relegação, nós vamos acabar com a tarifa progressiva, nós vamos estabelecer uma tarifa com isenção até 5 metros públicos de água e esgoto para a nossa população toda. Por que isso? Porque a gente vai fazer como investimento público, não é como esbola não, porque a Organização Mundial de Saúde já diz e não é de agora, que para cada R$ 2,00 investido no saneamento básico, a gente economiza R$ 8,00 na ponta do tratamento de saúde. E se nós dermos saneamento básico para as nossas populações, principalmente da nossa periferia, dos nossos distritos, nossas crianças adoecerão menos, terão menos problemas de doença de pele, menos problemas de doenças intestinais, terão mais saúde e os idosos a mesma coisa. E nós vamos fazer com que isso de investimento, porque se nós fizermos investimento no saneamento, vamos economizar lá na ponta no tratamento da saúde. A cidade vai ver uma nova realidade em relação ao saneamento básico. O saneamento básico hoje é lançado em natura nos custos de água, eles não têm tratamento adequado. A água do Paraíba cobra 100% do esgoto. O esgoto só pode ser cobrado se ele for coletado, tratado e corretamente lançado no meio ambiente. Ele não pode ser feito da forma que é feito. Se não for assim, não poderia nem cobrar esgoto. E mais grave, ela cobra 100% da taxa de esgoto, igual a água que fornece. Mas nem toda a água que você recebe no seu medidor, no seu hidrômetro, volta para lá como esgoto. Você bebe, você lava roupa, você lava carro, você lava calçada. E é por isso que a norma brasileira, a norma técnica brasileira, prevê no máximo 80% de cobrança de esgoto. Porque o que consegue, normalmente, se admite que volte para a rede de esgoto, que é coletado pelo concessionário. Ou seja, você, cidadão, você, consumidor, por ineficiência, por irresponsabilidade, por desbedo da prefeitura com você, está pagando 100% de taxa de esgoto. Você está dando à água do Paraíba um recurso extra que não é dela. Isso é enriquecimento sem causa. Isso não é lícito. E nós vamos mudar essa relação. Nós vamos fazer com que as coisas sejam avaliadas corretamente. Esgoto é, sim, responsabilidade da prefeita. É, sim, responsabilidade do município. E se nós tivermos necessidade, vamos retomar o controle do tratamento de água e esgoto em campo. Porque nós não temos que visar lucro na prestação de serviço público. Nós temos que ter cuidado, controle e responsabilidade. Se tivermos que continuar com o contrato com a água do Paraíba, com toda certeza nós vamos reavaliá-lo cuidadosamente. De modo que ela tenha lucro, porque a empresa tem que ter lucro. A empresa privada não pode trabalhar sem resultados. Mas vai ter um lucro lícito, um lucro digno. E vai ter que dar resposta à nossa comparação para o serviço que está entregue a ela como responsabilidade dela para concessionário do povo. Pode estar certo que você vai ver isso ser mudado rigorosamente e rapidamente a favor da nossa comparação. Vamos levar os outros sanitários para o interior. Vamos levar os outros sanitários para a peteria. Porque eu tenho andado pela nossa cidade e vejo as nossas crianças de 3, 4, 5 anos aqui, nos nossos bairros próximos. E se você não quiser andar muito, vai aqui no Jardim Carioca, vai aqui no Parque Bandeirante, vai aqui no Novo Jovem, vai aqui na Penha, vai aqui em Guarulhos, do Parque São Benedito. E você vai ver que você tem lá calçadas tomadas por fossas transbordando e o esgoto correndo na sargento das ruas. Umas incluíram que foram asfaltadas, mas que o esgoto está correndo lá, porque priorizaram errado o investimento público. Em vez de fazer, a coleta de esgoto. O tratamento de esgoto, preferiram reasfaltar as ruas até as asfaltadas. Mas isso é erro de aplicação do recurso. Isso é não saber priorizar o investimento público. E nós vamos corrigir esse erro. Nós vamos botar rumo nessa história. Nós vamos botar ordem nessa bagunça. Pode acreditar, José Geraldo lá na Prefeitura vai ser você, cidadão, trabalhando em prol do seu interesse. Com transparência, com ética, com responsabilidade, com muita seriedade.